Cara, notícia boa pra Classic Physique Mundial, especialmente pros brasileiros, acabou de ser anunciado aí, como você deve ter visto já, né, pô, tá todo mundo falando disso, o Tyler Mannion, que é o vice-presidente da Pro League, que trabalho que esse cara tá fazendo, ele mudou o jogo, tá trazendo novidades nas categorias, falou que ia mudar o negócio da Classic, realmente mudou, e o limite de peso da Classic Physique será aumentado, medida de efeito imediato, ou seja, pra esse final de semana já vale o peso novo, o que mudou? Foi adicionado peso nas divisões de altura já existentes, não mudou pra centímetro ainda, mas é uma bela notícia, eu vinha falando faz tempo isso, e a galera falou assim, poxa, hein, você tá louco, não precisa, vai virar uma Open, mas era meio óbvio que eles iam precisar aumentar o limite da Classic um pouquinho, e eu falava, pô, 4 ou 5 libras ali, não vai ser muito, já vai ajudar os caras, e não vai transformar numa Open, foi justamente o que aconteceu, vai subir numa média aí de 4 ou 5 libras por divisão de altura, somente uma divisão que o Tyler Mannion falou, que é essa divisão aqui ó, que vai de 6 pés e 1 polegada até 6 pés e 2 polegadas, eles entenderam ali, o Gorgonoid mandou pra caralho nessa, hein cara, eles entenderam que essa categoria tinha um aumento de peso injusto, que era um aumento de 10 libras, portanto, como as outras vão aumentar 4 ou 5 libras, essa só vai aumentar 2 libras, pra meio que ajeitar esse problema, não resolve ainda, não é aquela solução que todo mundo esperava, de se criar uma constante, etc, mas cara, já ajuda e já tira um pouco dessa diferença, pra mim já é um passo de uma demonstração de boa vontade dos caras em relação a isso, a mudar, coisa que não acontecia antes, hein cara, tinha alguma coisa errada, os caras morriam, mas não assumiam que tava errado, agora eles já tão aí, ô cara, realmente não tava legal isso aí, vamos mudar, e o que que vai mudar? Por exemplo aqui, ó, altura até 6 pés e 0 polegadas, até, mas antes o limite da categoria era 222 libras, 101 quilos, agora 227 libras, 103 quilos, então o Ramon vai poder pesar 2 quilos a mais, outro exemplo aqui, ó, até 5 pés e 10 polegadas, né, o limite antes era 207 libras, agora é 212, e essa categoria é interessante porque o limite é 212 libras, então, e é um 78, né cara, pra um Classic Physique, então meio que começa a delimitar realmente até uma altura mais palpável pra 212, né, um cara com 77 pra cima ali já começa a entender, já não é tão, não se encaixa tão bem no 212, de repente, de verdade, aqui no limite acima, né, 6 pés e 1 polegada, antes era 230 libras, agora é 234, subiu só 4 libras, vai pra 106.1, mais um que é muito interessante pra gente é essa aqui, né, que é 6 pés e 2 polegadas, que o limite antes era 240 libras, 109 quilos, foi só pra 242, 109 quilos e 800, que é a categoria do Chris Bannster, então, isso ajuda de uma maneira geral, todo mundo, porque dá mais limite proporcional ao Chris Bannster, que é o campeão, e todo mundo quer pegar o campeão, ajuda o Ramon, ajuda o Terce Ruffin, ajuda o Urs, ajuda o, acho que ajuda o Urs também, né, ajuda o Zancanelli, só tem que lembrar que o Bannster ganha mais 800 gramas também de peso de manobra ali, que pra um cara que já tá na frente, ganhar um pouquinho mais, dá uma, permite que ele dê uma, ufa, uma respirada, a equipe do Ramon fala que com 2 quilos a mais ajudaria muito o Ramon, então já é uma esperança, já é algo renovado, eu acho que já pega o Ramon também, já fala, cara, agora eu vou poder mostrar melhor, isso muda muito o jogo do Olimpia, isso muda muito a expectativa, porque agora a gente tem muita gente que vai aparecer diferente, vai aparecer mais cheio, vai poder aparecer menos desgastado, e isso cria uma indefinição grande e traz muito mais emoção pra Classic Physique, eu fiquei feliz com essa mudança, acho que é um belo do primeiro passo, fiquei feliz que todas as categorias subiram, claro, acaba sendo bom que aquela diferença do Chris Bannster aí diminui um pouco, embora ele possa aumentar um pouco de peso ainda, e aí fica a pergunta, essas 5 libras que o Ramon pode adicionar, serão o suficiente pra alcançar, finalmente, Chris Bannster? Eu já achava, e eu falei em vários vídeos, que mesmo com o limite de peso antigo, o Ramon era capaz de chegar, chegando perfeito, finalizando muito bem, e posando muito bem, agora ele tem um limite físico de 5 libras a mais, uma liberação psicológica muito importante, mas o Chris Bannster também tem 2 librinhas a mais pra ele manejar, será que agora a pergunta é, esse avanço que o Ramon vai ter, vai conseguir pegar o Bannster, que também vai ter um pequeno avanço? Eu quero muita opinião de vocês, o negócio acabou de acontecer, eu queria soltar o vídeo pra vocês, pra gente poder conversar um pouco, claro que eu vou conversar com pessoas, eu tô no meio da gravação, não consegui falar com o Pacholok, por exemplo, ainda, daqui a pouquinho eu vou falar com ele, e amanhã eu vou poder trazer mais informações, e a gente vai poder fazer uma análise ao longo dos próximos dias aí, um pouco mais aprofundada. Outra coisa que foi dita pelo Tyler Mannion, é o lance, ele falou o seguinte, pediram muito pra que tivesse um cartãozinho com altura, pra que o seu nome disse em todo show, porque a altura pode mudar, etc, ele também vai ouvir isso, vai ter uma mudança, ele falou que eles devorem conta o seguinte pra essa mudança, três fatores, o primeiro é que tinha muito cara tentando trapacear na pesagem, e aí vai a minha crítica, eu acho que o procedimento de pesagem tinha que ser avaliado por mais gente, tinha que ter um cara ali em cima, molhando a régua ali em cima, e um cara embaixo olhando os pés. É simples resolver o lance do tentando trapacear, não é um negócio que o cara tá tentando hackear um computador, é um cara pesando, gente, pelo amor de Deus. Segundo, tem os caras que quando viram profissionais, não tão tão ligados assim, e se pesam, né, meio curvadão, aí o cara perde altura, quando o cara vai ficando mais ligado, ele vai se levantando, se reposicionando, por isso que às vezes o cara vai ganhando altura ao longo da carreira da Classic Physique. E ele também levou algo muito interessante, que eu fiquei feliz, cara, de terem levado isso em consideração, que é o seguinte, aquela história de quando o cara tá desidratado pra competir, ele perde líquido, perde, enfim, e ele diminui um pouquinho ali, até um centímetro, até um pouquinho mais, por isso o Tyler Manion falou assim, que é o seguinte agora, depois do cara virar profissional, ele vai aferir a altura três vezes, e a altura que vai pro cartãozinho dele será a média dessas três alturas. Como ele falou que consideram o lance da desidratação, muito possivelmente eles vão permitir que eles pesem em algum momento do off-season também, ou alguma coisa assim pra se fazer essa média. Vamos ver quais serão aí as prerrogativas que eles vão usar pra isso, e depois daí aparentemente fica lá no cartão, fica num sistema que eles vão ter computadorizado ali, que eles estão fazendo um sistema novo de inscrição. Então eu acho que bastante coisa resolvida já, um dia muito interessante, muito legal, que vai gerar inúmeras discussões, o meu parecer é muito positivo, fico feliz em ver a Classic dando esse passo, porque todos os caras do topo da Classic estavam meio presos ali, e agora vamos observar como que vai ser esse jogo de caça de gato e rato com o Chris Busted, e o mais importante, qual será que vai ser a reação do próprio Chris Busted? Quero muita opinião de vocês, comenta aí pra mim, vou ficando por aqui, já já volto com mais vídeos pra vocês, valeu!